Olá, neste mês vamos conhecer o casal Eliemar e Marise. Marise conheceu o grupo Esperança Viva através do grupo Amor Exigente há 12 anos. Naquela época, ela buscava ajuda para seu marido, Eliemar, e foi assim que a história com o nosso carisma começou. Há 12 anos atrás, eu comecei a frequentar o Amor Exigente na minha comunidade e, em um dos dias de reunião, apareceu um jovem que se recuperou na Fazenda da Esperança, em Pedrinhas, e começou a participar do Amor Exigente também na nossa paróquia. E daí, ele tinha o desejo e a vontade de colocar um grupo Esperança Viva na nossa paróquia, na comunidade dele, a qual também é onde eu morava. E aí, nesse interim, meu esposo aqui, o Eliemar, que usava, era dependente químico, eu convidei ele para ir lá, porque só tinha um homem participando, foi onde eu comecei a convidá-lo para participar dessas reuniões, aonde ele começou a ir, né? E, a partir daí, tudo começou. Foi onde nós conhecemos a Fazenda da Esperança através dele, né? E o meu esposo começou a frequentar o grupo Esperança Viva, depois de um tempo passei a ser responsável junto com ele, e aí, onde tudo começou, a recuperação dele dentro do grupo. Eu já estava já na situação, assim, né, de querer parar, pedindo já a Deus a misericórdia, né, pedindo ajuda a Deus para que eu saísse dessa vida de drogadição, né? E aí, veio esse presente de Deus na minha vida, de me fortalecer mais ainda, né, de eu ter mais condições ainda, né, de estar saindo desse mundo, dessa drogadição. Foi onde eu comecei junto, né, estar frequentando o GEV, estar participando, né, sair do trabalho ia para o GEV, sair do GEV ia para o trabalho, nunca deixei de estar participando. Após seis anos de experiência no GEV, eles foram convidados a serem responsáveis pela Fazenda da Esperança de Serra, no Espírito Santo. E aí a gente deixou, nossa família, deixamos casa, deixamos tudo, né, doamos tudo o que a gente tinha para poder se ver livre, né, estar livre para poder estar fazendo essa missão. E aí ficamos seis anos em Serra, né, e estamos aqui nas Pedrinhas, em Guaratinguetá, já há nove meses, viemos para cá em janeiro. Então, hoje é por gratidão a Deus, eu doar a minha vida para Deus, Deus me serve 24 horas, eu quero servi-lo 25. Então, essa entrega, essa doação, né, esse me doar para Deus, me doar para o próximo, eu acho que é o mínimo que eu tenho que fazer por Deus, né, é resgatar, né, buscar, resgatar vidas para Deus, como Ele resgatou a minha. E com isso, além do Eliemar, né, nós tivemos uma filha também que usou drogas, né, e um genro. Então, com o nosso estilo de vida novo, mesmo eles não tendo passado pela fazenda, eles, a exemplo nosso também, eles começaram a mudar de vida, começaram a mudar de vida, hoje estão bem, estão limpos, são casados, têm filhos, né, um casal de gêmeos. E aí, nós, por essa gratidão que Eliemar falou, e para levar mais esperança ao mundo, a pessoas, a gente não pode deixar isso só conosco, né, não pode ficar só para nós. Então, o que nós aprendemos? Nos tornamos família da esperança, né, nesse carisma, e, por gratidão a Deus, levar essa esperança mais para quem precisa, dizer que pode, que tem jeito, e nessa experiência que a gente faz dentro da fazenda, como mãe e pai espiritual, que hoje, atualmente, estamos aqui nas Pedrinhas, há nove meses, né. Marise recorda-se de uma experiência com um jovem que recuperou-se na fazenda e devido a sua fidelidade nas pequenas coisas, hoje, ele faz parte da diretoria local da fazenda, onde ele foi acolhido. Eu me lembro que ele foi uma pessoa extremamente difícil, deu muito trabalho na recuperação, por convivência, por tantas coisas, né, e não foi fácil. Mas eu me lembro que, no final da caminhada, no meio, ele não conseguia mais receber do INSS a colaboração, né, a contribuição, para contar contribuindo com a fazenda. E aí ele disse assim para mim, a primeira coisa, quando eu saio da fazenda, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar, porque a fazenda me ajudou muito a crescer e eu vou ser fiel nas pequenas coisas. Como eu roubei muito, como eu tirei tudo da minha família, carro, tudo, eu vou restituir tudo. E teve uma festa na fazenda na qual a gente passava muitas dificuldades, né, de doações e tudo. E eu me lembro que, um dia, nós saindo para fazer compras, para a festa de São Francisco, alguma coisa assim, ou o Anos da Fazenda, e aí ele chegou e falou para mim assim, eu trouxe aqui o dinheiro do que eu devo. Ele me entregou mais de 4 mil reais na mão, sabe? E eu nunca vi uma história dessa acontecer, dessa fidelidade. E por essa fidelidade e de ser fiel naquilo que ele mais errou, gerou o quê? Hoje, um homem novo, um homem que tem muita coisa para trabalhar, mas a fidelidade dele e ser fiel dentro daquilo que ele aprendeu me chamou muita atenção. E eu fiquei assim, muito feliz. E hoje, ele é um ex que é raro ver, um ex fazendo parte da presidência, da fazenda, da diretoria, da presidência não, vamos dar diretoria e lutando por essa fidelidade e pela obra também. Então, é assim que há uma continuidade desses frutos, também tendo outros, mas esse foi o que mais me chamou a atenção nesse aspecto. A gente fez várias experiências de meninos que chegavam na porteira pedindo ajuda. Tem um que chegou lá sem documentos, sem telefone de família, sem nada, e a gente acolher, como é a proposta da fazenda, como é a proposta de Deus, a proposta da palavra, como a gente fala, acolher esse Jesus abandonado, esse Jesus que nos bate à porta. E da gente acolher e hoje ter a graça de ter esse contato ainda com ele. Ele completou o ano dele, depois ele fez contato com a família, ele saiu da fazenda, ele está empregado, ele casou, constituiu família, uma pessoa que morava na rua, ele é da Bahia, e não tinha ninguém, e chegou lá na porteira e eu pensava, nossa, como é que eu faço agora? Não tem contato com ninguém, tem que acolher, tem que botar para dentro. e assim, de ter acolhido e depois de ver esse fruto, e vários outros que chegaram também nessa condição e a gente acolheu e a gente hoje sabe que estão bem, que depois fizeram contato com familiares, então assim, é muita graça. E melhor ainda, vários dos nossos estados que hoje, como casados, estão responsáveis de fazenda hoje. Isso também é um fator que nos orgulha muito, sou muito grata a Deus por isso, muitas pessoas que passaram pelo jeve da nossa cidade, que se recuperaram na fazenda, estão hoje dentro da obra, descobriram esse carisma e, como referência, continuam se doando. Isso é muito bom, é uma alegria imensa que nos impulsiona a se doar cada vez mais e saber que nessa gotinha de contribuição, que Deus é quem faz, mas que a gente também se orgulha disso, de estar à frente e ser referência para as pessoas como exemplo. O nosso doar se transformou nessa doação também da parte deles. tem pelo menos uns três ou quatro que a gente lembra-se agora que são responsáveis de fazenda que seguiram o exemplo da gente, que se espelharam também na gente e que foram tocados também e nos têm como referência. Que hoje são responsáveis de fazenda, responsáveis de jeve, de Grupo Esperança Viva. Então, é muita graça de Deus na vida da gente, tanto frutos da época do jeve, do Grupo Esperança Viva, como também da época de fazenda, que alguns hoje são responsáveis de fazenda que passaram por nós no jeve e outros que se recuperaram na fazenda que hoje fazem parte de diretoria de fazenda, são responsáveis de fazenda. Então, assim, é muita gratidão mesmo adeus.